Eu li um livro, eu estava lendo um livro ontem, né, em relação a pragas. Há um tempo atrás aí, só uma observação, na região aqui teve um ataque muito severo de lagarta. Todos, praticamente, três tipos dominantes aí de lagarta atacou, principalmente a Spondóptero. Aí foi um surto, assim, sabe, faltou produto na região, eu falo lá, região de Sorocaba e Porto Feliz. A gente teve uma falta muito grande de produto, porque, assim, da noite para o dia as lagartas, foi um surto muito grande, não sei se chegou a ter para cá ou não, mas, assim, aí foi controle químico em cima, direto. Porque elas acabam da noite para o dia. Mas foi uma questão pontual. Isso, foi pontual, até foi um surto, assim, para... Um boom, né? É, exato, exato. Tem uso de produto biológico, sim. Só que, igual eu estava lendo ontem, inclusive foi ontem mesmo. Geralmente, o ataque de pragas de pastagem não é, assim, uma coisa igual em hortaliças. É esporádico e, geralmente, eles começam a atacar em reboleiras, né? Então, é efetivo o controle, principalmente, eu vejo vantagem, para a lagarta, que pode ser o BT, né? O bacilos higinienses. Então, é vantajoso, desde que não tenha um ataque severo demais. É, geralmente, as pragas, as pastagens que mais atacam é a cigarrinha e as lagartas. A cigarrinha tem fungo em tomou-pojo? Tem, 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 tem. É eficiente. Eu, particularmente, não vejo muito ataque de praga em pastagem bem tratada, vamos dizer assim, né? Mas tem, direto você vê lá uma babinha, né? Mas não que esteja dando prejuízo econômico. Não, não. Exato, é isso, é. Tudo vale ressaltar que, assim, foi usado um controle nesse ataque aqui porque, assim, elas estavam levando... Mas foi bravo. Exato. Mas, assim, a gente tem que fazer a contagem por metro quadrado. Exato, monitoramento. Até o que eu pedia todo dia pra cada administrador da propriedade ou peão era andar no campo. Anda, vê. Aplicou hoje o inseticida, tá? Amanhã vai lá ver. Tem muita viva ainda por metro quadrado aí. Foto. Porque não é assim também a torto e direito a gente sair aplicando inseticida. É, porque tem um impacto... Tem um impacto no bolso. Exato, exato. Na altura ali também. Não é nada viável pra ter que fazer controle. Exatamente, pro econômico ali. Mas eu vejo que ainda é pouco produto registrado pra pastagem. E o manejo preventivo, assim, em questão, é viável ou não? Pra pastagem, geralmente não. Porque são áreas geralmente grandes, né? Então você vai fazer pra produção, por exemplo, de feno, assim, não é viável. É viável esperar alguma incidência pra gente entrar com alguma medida de controle. E se for piquetes pequenos, assim, nada impede da gente fazer um preventivo, tá? Aí vai muito da condição, a gente explica pro proprietário, se ele tá ciente, porque o inseticida tá bem puxado. É, eu acho que a grande sacada aqui também, assim, o preventivo é o próprio manejo da pastagem. Exato. É uma pastagem bem nutrida, né? Bem cuidada. Dessa forma você já faz um preventivo, né? Sim.